Olá, artistas do Brasil! Essa sala 1604 vai ser especial porque hoje, dia 28 de outubro do ano da graça de 2021, é dia internacional da animação e o nosso primeiro filme, NAPO, vai ser lançado no YouTube. Eu vou deixar o link da descrição aqui pra você assistir e esse link vai ser o mesmo se você estiver ouvindo o podcast agora ou no futuro. Já que a gente tem essa data e também tem experiência quando o assunto é animação, hoje a gente vai falar sobre os erros e acertos cometidos no processo de produção desse nosso curta. E pra contar pra gente essas histórias de bastidores, quem tá aqui comigo é a produtora do filme, a Thaís Peixe. Olá, Thaís! Oi, oi, galerinha! E o diretor do filme, Gustavo Ribeiro. Boa noite! Ô, bom dia, boa tarde! Sejam muito bem-vindos à sala 1604, vocês que já são íntimos aqui do Recinto, os maiores frequentadores desse podcast. E aí, prontos pra contar essa história? Ou essas histórias, na verdade, né? Não, sim, bora! Bora lá! Eu acho que... bota um Charlie Brown aí, Dias de Luta e Dias de Glória, pode ser a trilha desse podcast, porque a gente vai começar falando dos Dias de Luta. O que que deu errado? As paradas muito loucas que aconteceram, as dificuldades de fazer um filme de animação. Então, acho que a primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês é, o que que vocês fizeram durante o processo, né? Porque, assim, eu estou lá, acreditada como roteirista nesse filme, acho que é bom fazer esse parênteses. Mas, depois do roteiro, basicamente, o roteirista não faz mais nada, né? E o roteiro é, tipo, uma das primeiras duas coisas que você faz no projeto. Então, a minha participação é muito no início, depois foi, tipo, assim, toma que o filho é teu! Então, eu queria saber o que que vocês fariam diferente hoje no processo de produção do curta, já que a gente está falando dos dias de luta, assim. O que que vocês olham pra trás e falam, tipo, putz, se a gente tivesse feito isso de outro jeito, ia ter sido muito mais rápido, ia ter sido muito mais fácil, ia ter sido muito mais inteligente, sei lá. Quero saber, me contem. Eu acho que a gente pode começar isso que você falou do roteiro, né? É verdade, mas a gente tem que pôr primeiro, porque a gente teve, assim, inúmeros tratamentos do roteiro, né? Porque ele começou com, tinha, sei lá, mais de 20 páginas, e aí a gente teve que reduzir, porque a gente também tinha que reduzir o número do, a minutagem do filme, né? A gente queria que o filme estivesse ali entre 15 e 16 minutos, então a gente tinha que diminuir o roteiro. E aí já começa essa segunda parte, que é o tamanho do filme, né? A gente escolheu... O erro, meu pai, o erro. Não, não acredito que foi um erro, né, Gustavo? É, não, foi um... foi... muito foi um erro, na verdade foi um... Desafio! Não, não, acho que tem uma coisa e tem outra, eu acho que só faz isso e é um bagulho de aprender. Assim, tipo, sei lá, eu lembro quando a gente começou o filme, a gente queria fazer um filme de 12 minutos. Mas acabou ficando com 4 minutos a mais, sabe? Só que a gente ainda, no rolê da experiência, a gente ainda tinha que desenvolver uma experiência de como contar uma história em menos tempo, sabe? E a nossa história é muito uma história que precisa de um começo, meio e fim, sabe? Uma estrutura narrativa que tenha começo, meio e fim. E não necessariamente, quando você tá escrevendo, sabe? Tipo, você precisa dessa estrutura com começo, meio e fim, sabe? Principalmente se você tá fazendo um curta, sabe? Tem outras maneiras de se resolver curta, tem outros formatos, tem outras estruturas, sabe? E essa estrutura, ela geralmente exige respiro pra tudo acontecer, sabe? E no nosso caso, precisa de muito, assim. Porque acabou ficando, tipo, super curta, com 16 minutos. É quase o limite de que todos os festivais aceitam pra curta metragem. Pra vocês terem uma ideia, tipo, pra muito festival, a gente teve que fazer uma versão reduzida de 15. E qual que é a questão? O que vocês fizeram? Aceleraram o curta ali, 1.2? É, então, porque a gente tem o problema, além de tudo, que são os créditos, né? Os créditos iniciais, que pelo projeto ser através de uma lei de incentivo, a gente sempre vê, né? Os patrocinadores ali no começo. E aí tem os créditos finais também, a gente agradece todo mundo. Então, isso aí já tomou quase dois minutos de fim. Deu uma encurtadinha ali, subiu aquele crédito rapidinho, assim, no final, ninguém repara. A versão de 15 minutos faz assim, ó, pup! E sobe todo mundo rapidinho, assim. Era o jeito, né? Era o jeito. Mas, então, o Gus disse que não acha que o tamanho do filme foi um problema. Foi, talvez, não ter noção do trabalho que ia dar pra fazer um filme desse tamanho? É, na verdade, eu acho que é só o bagulho de você não ter noção, não é que não dá. É que na época a gente tinha experiências suficientes pra ver como a gente resolver isso de um jeito menor, sabe? Hoje, tipo, é muito mais claro, assim, sabe? Até porque a gente não teve tempo, porque a gente tava fazendo a escola, junto com o processo de fazer um curta. Então, o ideal é que você esteja fazendo uma coisa só, se for possível, sabe? Que daí você consegue se dedicar somente a isso. Primeira lição do podcast, então, ouvintes. Se dediquem a um projeto só de cada vez? É isso. É, porque a animação exige muito tempo, muita dedicação, muita concentração. E é um bagulho muito complexo, sabe? Então, é importante que as pessoas se dediquem a uma coisa específica, sabe? E se foquem nisso. A gente não tinha esse luxo, sabe? De fazer isso, de fazer só uma coisa. A gente não tinha esse luxo que muita gente tem de poder fazer isso. Não, a gente tinha que fazer os corres da escola, a gente tinha que correr atrás das nossas paradas. A gente tava começando, sabe? Então, acho que se eu pudesse ter opção, eu ficaria mais tempo no roteiro, tentaria resolver por mais tempo as coisas menores, sabe? Outra coisa que eu talvez faria diferente, assim, a gente no board, sei lá, a gente, quando a gente começou a fazer board, não sei se você vai lembrar disso. Conta só para as pessoas que estão começando e não sabem exatamente o que é um board, rapidinho, só para... O board é o planejamento do filme, sabe? É o filme não em movimento. É o planejamento de todos os planos do filme, assim, sabe? Em desenhos, né? É, normalmente, rascunho, assim. Isso. E o animatique é esse planejamento com um pouco de movimento, entende? Um pouco mais animado, com mais pose. E aí, o que acontece? A gente tinha uma pessoa fazendo board pra gente e no processo ela precisou, não tinha mais tempo de fazer, sabe? Aí uma outra pessoa começou a fazer board, mas não tava legal as coisas, sabe? Tipo, a gente não conseguiu ter tanto tempo pra dar feedback e a gente só seguiu a produção assim, sabe? Tipo, vamos, a gente resolve depois. E o ideal é, resolva, gaste o máximo de tempo possível em pré-produção. Não comece a animar nada se você não tiver um board muito redondo, sabe? Porque aí é barato você fazer as coisas, sabe? É só desenho. Só que depois, conforme você avança, tudo fica mais caro. Então, tudo é mais complexo de se alterar, tudo é mais complexo de se mexer, sabe? Então, a complexidade do projeto, ela vai se avançando conforme você vai mudando as decisões lá pra frente. E as alterações, elas vão tendo um preço muito maior conforme o processo progride. Ou seja, também é uma economia de dinheiro, que é muito importante numa produção. Que era uma coisa que talvez a gente não tivesse essa noção ainda, porque, bom, a gente nunca tinha passado por esse processo, né? Do começo ao fim. E a gente não tinha... A gente tinha um planejamento, né? Do que a gente precisava fazer, quais eram as etapas, assim. A gente tinha uma visão de futuro, né? O que vem pela frente, qual é o próximo passo que a gente precisava dar depois de terminar isso que a gente tá agora. Mas eu acho que a gente também queria muito avançar, sabe? Tipo, porque, bom, a gente passou no edital, né? Querendo ou não, a gente tinha um prazo pra finalizar o filme e esse prazo era sempre um... Uma sombra ali que ficava, tipo, hum, precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer. Então, acho que faz bastante sentido isso que você falou. Ai, mas prazos são ótimos. É, não, porque se a gente não tivesse esse prazo, eu não sei se a gente teria terminado. Teria, teria. Não, teria com certeza, mas, assim, é que dá aquele... É o lance do planejamento, né? Entra aí nisso também, que você sabe quando você tem que finalizar. Então, você tem esse mínimo senso de responsabilidade, ou não. Mas quando ele tá chegando perto e aperta, você começa a fazer as coisas mais rápido. Então, tem que ter um prazo. É, a água bate na bunda, você começa a se mexer, né? Não, mas eu digo que, tipo, se a gente não tivesse passado no edital, executar o curta, a gente sozinho, sabe, só por vontade própria, seria outro tipo de energia investida nisso, pra fazer chegar no final. Mas eu acho que ia acontecer do mesmo jeito também. O menino já acredita no destino, ele é predestinado mesmo. Ele é, sim. Ele é, ele é predestinado. A gente, se o Gustavo diz, eu confirmo. Então, não sei. A gente, a gente pode... Bota um barulhinho de urna, hein? Uma coisa que eu sei é que a gente é doido, então. É isso. É uma segunda lição desse podcast, seja louco para ser artista. É, eu acho que a gente ia fazer de qualquer jeito, sabe? Com dinheiro, sem dinheiro, com ajuda, sem ajuda, tipo, ia sair. Sabe? Ia sair, ia sair. Era o que a gente queria fazer no fim das contas, não era... No plano final, não era ter uma escola. No plano final, era fazer filme, sabe? Então, isso, eu tenho certeza que a gente ia fazer. Bonito, hein? Parabéns, vocês são muito inspiradores. Orgulho de ser da mesma família que vocês. Outro erro, vai. Outra coisa que vocês fariam diferente, além disso, né? De falar de pegar um projeto muito grande, que foi uma questão. O que mais vocês acham que... Vocês olhando para trás, assim, tipo... Puts, próximos projetos, não faremos isso. Já não estamos fazendo, né? Porque os próximos projetos já estão acontecendo. Conta lá a história, Peixe, de você e da Bruna. E fala sobre como é importante aprender várias línguas. Conta de vocês conseguindo... Vocês duas conseguindo animador. No curta, a gente contou com cerca de 50 animadores do mundo todo. E, assim, muita gente tinha esse problema do idioma, né? Vários animadores, eles falavam, assim, arranhavam o inglês. E a gente, eu e a Bruna, que fazia produção junto comigo, a gente também arranhava o inglês. Então, ficava aquela coisa ali, né? Por e-mail dava certo, mas quando a gente fazia uma call, assim, aí pegava, mas... E a gente fazia um roteiro, assim, quando a gente via que estava indo para fora do roteiro, a gente voltava. Ele falava, assim, qualquer coisa que ele ia para fora, falar da vida dele, a gente... Ah, legal, mas o projeto... A gente não queria saber da vida dele, a gente queria. Só que... Só que não sabia falar... A gente não sabia desenrolar, né? Foi aprendendo a desenrolar o inglês com o tempo, né? Prioridades, né, gente? Sobre o projeto, preciso falar. E eu sei como dizer, né? O resto fica complicado. E isso que as meninas não tiveram que falar só espanhol, pô. É no inglês. Elas tiveram que falar espanhol, o galera da Índia, a gente da Área... A gente não fala inglês. É, tipo, mano, foi beosaça, assim. Então, estuda em outra língua, se possível. Estuda em outra língua, se possível. Ou, virem animador 3D, porque vocês estão vendo que o mercado está nesse nível. No nível de... Para você conseguir fazer um curta de animação, você precisar de animadores de todo mundo. Então, aí, é uma área boa para conseguir jobs, galera. Segunda dica aí. Não, terceira. Já perdi a quantidade de dicas que a gente tem. Mas foi muito legal. Segunda, terceira. Estude animação 3D, se você quiser um emprego. E aí, isso foi, tipo, um super trampo e tal. Vocês têm que gerenciar pessoas, então. Eu acho que gerenciar pessoas é a parte mais difícil, né? Ter que dar prazo, ter que cobrar. É complicado você cobrar pessoas, né? Você não sabe, ainda mais, às vezes, assim, por e-mail, né? Você não sabe como a pessoa vai ler o seu e-mail. Sim. E de outro país, às vezes, tem umas palavras específicas, assim, para mostrar que você está sendo educado, né? Tipo, sei lá. Sim. É, barreira cultural, a barreira do horário, né? Então, às vezes, a gente está aqui no Brasil mandando mensagem, mas lá, sei lá, final de semana já. Ou seja, complexo, fazer essa gestão, assim. Antes da gente começar a gravar o podcast, você também tinha comentado que tinha alguma coisa sobre processos que vocês reviram com o tempo. É, eu acho que uma coisa do começo que... Era até o peixe que estava comentando isso, estava se lembrando disso, tipo... No começo tinha muita coisa que acontecia, assim, que, sei lá, deu um bug. E daí, uma pessoa descobriu esse rola e resolvia. Só que daí, esse bug dava de novo. E daí, essa pessoa esquecia. E todo mundo esquecia o que essa pessoa já fez. É, todos na produtora têm um biomara curta, é isso, gente. É, exato. Aí, todo mundo esquecia o que tinha sido feito. Aí, a gente ficava num ciclo infinito, assim, e fudeu, 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 fudeu. O que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz. Aí, o que a gente começou a fazer foi, começou a... Depois, a gente percebeu que era prejudicial, porque a gente estava tendo que perder mó tempo, tipo, voltando em parada, sabe? Que vocês, tipo, já tinham descoberto a resposta uma vez, mas estavam tendo que descobrir uma segunda vez. Isso. E daí, o que a gente começou a fazer? Documentar, 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 sabe? Tipo, tentar documentar o máximo que dava. Tipo, a nomenclatura. Ó, é assim que se faz a nomenclatura da Lui. É assim que se faz a nomenclatura dos shaders. É assim que se monta a nomenclatura, é assim que faz isso, é assim que faz aquilo. Sabe? E aí, foi todo o time mesmo, foi crucial. Nesse rolê, assim, só dando um alô pra toda a galera que trabalhou com a gente. Tipo, o Rainer, o Giovanni, a Bruna, o Lelã, a Elô, sabe? A Elô, o Renan, quem mais? Esquecendo de alguém? O Lelã. O Ivan, sabe? Tipo, o Rock. Se a gente esqueceu, desculpa. Favamos você também. Vamos botar todo mundo, crédito de todo mundo nesse, nesse, na descrição aqui. Mas toda a galera, assim, foi muito vital pra... Porque cada um tava construindo um conhecimento específico ali, sabe? Então, todo mundo foi muito vital pra desenvolvimento do filme, assim. Pra gente conseguir executar essa parada. É, isso é muito importante. Eu acho que vocês sempre fazem muito isso. De lembrar, né? Se a gente tá falando de erros na parte de execução, produção de um filme, de animação. Ou de outro tipo de filme, às vezes também, né? Mas como essa nossa área. É, tentar você mesmo resolver todas as coisas, né? Isso é um problema, assim. Tipo, no sentido de que pra fazer uma produção desse tamanho, você precisa de ajuda de outras pessoas. Sim. Assim, a animação é uma arte que envolve muita gente. É muito difícil você conseguir fazer uma animação sozinho, pra dizer a verdade. Envolve também você saber delegar, né? Então, você tem que dar uma autonomia pras pessoas e dar esse poder pra equipe, assim, né? Porque senão as coisas não andam. Você ficar tudo na tua mão e você ter que controlar tudo, cada detalhe, atrasa. E você não pode centralizar, né? O processo em você. Porque se atrasar por causa de uma pessoa, e todo o resto do time ficar esperando a resposta dessa uma pessoa, aí gera um problema, né? É. É difícil mesmo, mas... Vocês conseguiram! Parabéns! Yay, Vitória! Uhul! Já que a gente tá falando também um pouco de processo, pra quem tá entrando agora no mundo da arte digital, caiu esse podcast, é a primeira sala de 16 horas que a pessoa está ouvindo na vida dela. Oi, seja bem-vindo! Tá tipo, meu Deus, o que eles estão falando? Produzir filme de animação, acabei de descobrir o que é storyboard, meu senhor amado. Quais são as etapas, assim, mais básicas, assim, numa ordem cronológica, digamos? Eu sei nem tanto quanto cronológica, porque às vezes as coisas vão acontecendo, muitas coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, várias partes do filme estão em estágios diferentes. Mas, pra quem não tem noção nenhuma, assim, quais são as principais etapas de um processo de produção de uma animação 3D? A gente já falou do roteiro aqui, a próxima seria? Roteiro, ó, a gente tem o roteiro, storyboard, moodboard, e daí você depois... Tipo, storyboard são as imagens, sabe? Tipo, aí o animatic são os planos em meio que movimento, sabe? Pra você ter uma noção do que tá acontecendo, não só do enquadramento. Aí depois do animatic você, tipo, pode ir direto pro concept, sabe? Aí você tem concepção de personagem, você tem concepção de cenário, você tem concepção de props, sabe? E em cada uma dessas etapas a gente explora cada um desses elementos. Depois disso, você começa a entrar na produção 3D. Aí você tem a modelagem, a textura, o look, o render e a luz. Você também vai ter o rigging, a animação, a simulação, sabe? E o grooming. Então tem muita coisa, assim. Tem vários steps no meio do processo. E cada uma dessas etapas é meio que uma profissão, né? Uma carreira aí. É, exato, exato. É isso que você não mencionou, trilha sonora também, que é um universo aí à parte. Não, você tem sound design, você tem edição de som, design de som, você tem trilha sonora, tem edição do filme, tem correção de cor, tem composição. Cara, tem muita coisa. Ou seja, é por isso que você precisa de várias pessoas pra trabalhar numa produção. É impossível você dominar todos esses... Quer dizer, impossível não é, mas pra quê, né? Você vai querer dominar 15 mil softwares pra fazer tudo sozinho e demorar 15 anos pra fazer um filme, sabe? Tipo, tem que ver aí se é realmente uma coisa que você quer pra sua vida. Agora, acho que ficou um pouco mais claro aí pras pessoas que não tinham conhecimento nenhum em cada uma dessas áreas. A gente produz bastante conteúdo explicando essas áreas também, tanto aqui no canal quanto no nosso Instagram. Então, sigam, se vocês ainda não seguem, pra saber mais um pouco de cada uma. E saber quais são as etapas envolvidas no processo de uma animação. E por falar em animação, o curta tem dois tipos de animação, né? Isso é uma coisa que as pessoas às vezes assistem e ficam... Nossa, achei isso muito legal! Mas o curta tem animação 2D e animação 3D. Vocês podem contar um pouco de como foi o processo, assim, de cada uma? E por que que tem dois tipos de animação no curta? Será que tô dando spoilers aqui? Não sei. Tem que mandar sem spoilers. É, manda bem por cima, porque tem que assistir pra ver certinho. Link na descrição, lembrando. É, vai lá no canal da Miraluma. Douglas, fala aí de um jeito que deixa só na curiosidade. Ó, assim, os dois meios... Usar os dois meios teve uma intenção muito narrativa, assim, sabe? A gente entendia o 2D do jeito que a gente fez no filme, e tal, como uma ferramenta pro espectador poder se projetar, assim, sabe? Poder projetar aquilo que tá acontecendo no 2D ali, sabe? Pra eles poderem projetar de alguma maneira as próprias coisas deles, sei lá. E o 3D não, o 3D já é aquele negócio mais polido, é meio que a nossa realidade do filme, sabe? A gente sentia no 2D que o 2D tinha essa parada que não é recortada por inteiro, sabe? Tipo quando você vê uma foto, uma pintura, sabe? A pintura, às vezes, te abre mais margem pra projetar, sabe? Pra se projetar dentro dela. A foto não, ele já é o recorte ali, perfeito, preciso daquilo, sabe? Tipo... Então a gente via o desenho como uma ferramenta narrativa e como uma ferramenta de projeção pra quem... Pro espectador, sabe? E o processo foi um processo bem... Livrar, assim, é fazer 2D igual fazer 3D, só que um pouco mais... Menos arrombado, assim, o processo. É mais de boa fazer, só isso, que não é menos técnico. Não quer dizer que é mais simples, sabe? Não, de nenhuma maneira. Mas é só... É mais arte, só. É mais arte e menos técnica, sabe? É mais isso. Então foi muito prazeroso fazer 2D, foi muito prazeroso. Olha aí, que resposta... Deu uma resposta bonita mesmo. Fiquei curiosa, Peixe. Você realmente conseguiu aí dirigir o Gustavo na resposta? Boa, Gustavo. Essa é a direita do Thaís, essa é a... Spoiler! Thaís, verdade que você vai dirigir o próximo Curta da Miralumo? Olha só, eu vou ter a ajuda do Gustavo, claro, porque essa vai ser a minha primeira experiência, uma direção. Mas sim, o próximo Curta Autoral da Miralumo vai ser sob o meu controle. E a nossa, você chorar também. Só digo isso. Ah, eu acho que a gente nunca vai conseguir contar uma história feliz. Não, vai ser... Vai ser mais... Vai ser mais... Ele é mais fofo, ele é um pouco mais... Aí, já tem dias andando spoiler. Quem disse que Napa é um filme triste? Ninguém chora assistindo, brincadeira. Olha aí. Vai, vai ser a primeira experiência da Tata na direção. Eu estou feliz de poder dirigir com ela e ajudar ela nessa primeira experiência dela. Vai ser muito bom. Ah, que bonitinho. Preparam para o melhor filme que vocês vão ver na galáxia. Não, peraí. Por enquanto é um Napa que a gente está fazendo propaganda. Gustavo, Aurora, olha só depois. Não, mas cada um no seu próximo sempre está melhor que o anterior. Vai ser melhor. Tenho fé. Tenho fé. A gente vai elevar um nível nesse daí. Agora somos dois, então. Um, dois é mais forte que um. Olha aí. Espírito de equipe. Duas cabeças. Tem que ser melhor que o... Então, vai dar boa. Vai ser melhor até muito. Vai ser melhor. Ainda mais com uma gênia da animação que me é a Thaís aqui. Olha aí. Eu estou muito inteligente. As garçando de seda um para o outro. Gênia eu não sei, mas que eu fico o dia todo só fazendo isso. Mas que eu assisti muito desenho nessa vida ou assisti? Mas que eu assisti muito. Eu assisti. Então é isso. Thaís aí, experiente em anime e dorama. Se alguém quiser falar sobre isso com ela, é só chamar inbox, arroba Thaís Peixe. Mas, agora que a gente falou bastante sobre dificuldades, né? Como eu disse antes, os dias de luta, do filme, os problemas que enfrentamos para fazer essa produção. Vamos falar um pouco dos dias de glória. Da parte feliz. Das coisas boas que aconteceram depois que a gente conseguiu terminar. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é qual foi o sentimento que vocês tiveram quando vocês finalizaram a primeira versão do curto, assim, tipo assim. Renderizou, tá aqui o arquivo, o MP4, ou sei lá, Movie, ou AVI, não sei qual que é a extensão que usa. Olha, eu tenho... Qual foi o sentimento a hora que vocês finalizaram a última, a primeira versão final do filme, assim, tipo, ó. Esse filme aqui tá fechado. Eu tenho um vídeo... Tinha só três pessoas na produtora. Não, tinha... É, na produtora sim. Mas eu tenho um vídeo que eu acho que a gente pode pôr só o áudio, se ficar bom. Se você me mandar, eu passo para o Murilo. Que a gente... Você vai ouvir os gritos das pessoas. O Gustavo, assim, ó, saindo pela escola, correndo. Então, eu acho que... Foi, foi, foi... Foi exatamente isso. Gustavo tava... A gente pegou o notebook e saiu correndo pela... Pela escola. É, acabou! É tetra! Ele tá acabando, tá acabando. Achei que o Gustavo ia por uma música da Vitória. Ah, tá. Ele vai realmente... Uh, meus amigos! Uh, meus amigos! Conseguimos! Conseguimos! Uma salva de palmas! Oh, meu Deus! Uhul! Acabou. Ai, caralho! Uhul! Foi um alívio Foi um alívio Foi dia 21 de janeiro de 2019 2019 não, 2020 Olha aí Você lembra A data exata Salvou o seu coração Eu quase morri pra terminar esse filme Deixou uma parte ali do seu fígado Mas tudo bem Sobreviveu Mas eu lembro até hoje que tava eu na produtora O Raizinho ele tava viajando em Portugal Com a Bru E nessa época tava só eu A P e Iva Eu pelo Ivan Sabe na produtora E a gente tava mexendo Nas paradas do filme e tal A gente tava no último dia só Eu lembro que tava Tava eu, a flecha e o A gente terminou o filme Aí as primeiras três pessoas que assistiram Foi eu, a flecha e o Luan Que bom Grande plateia Mas aí foi a primeira vez que a gente olhou o filme E falou assim Caralho Que massa Tá funcionando Porque até ali a gente tava muito insegura Achando tipo Putz, tá tudo uma bosta Não vai dar certo essa merda Não, mas eu acho que você tem que contar o fato também De que a gente adicionou uma cena final Nesse dia No dia 19 21 de abril É Não é 19? 21 agora 21, 21, 21, 21 A gente olhou assim Falou Mas falta uma coisinha Que é um tempero assim Um salzinho A gente foi lá Colocou assim rapidão E aí a gente falou Foi um chote em um dia É Dá aquele beijinho assim Na mão Agora foi Agora sim É, mas Alívio é um bom sentimento Depois de anos de trabalho Com certeza Alívio é um sentimento Válido Nesse momento É, mas assim Só tava nas três Mas vale deixar claro Que a gente não teria Nunca terminado esse filme Sem a quantidade incrível De pessoas que ajudou a gente Tipo Desde ajuda Na produção Até ajuda indireta Tipo Sei lá Da galera que a gente ia tirar dúvidas E ajudavam a gente Sabe Tipo Teve muita gente no meio do processo Que ajudou a gente Então esse curta Ele Passou por muita mão E muita gente Auxiliou a gente no processo Assim Dá pra agradecer Todo mundo que ajudou a gente De verdade Então também Fica a dica pro pessoal Procure ajuda Comparência com as pessoas Né Eu sei que é difícil Falar com os outros Mas fale Às vezes é legal Às vezes é importante Você vai precisar E aí Uma coisa que vocês falaram agora Me surgiu outra pergunta Que eu estava lá Eu vi Eu presenciei esse momento Mas eu quero ver Eu estava lá Eu estava lá Eu vi acontecendo Caralho É Quem foram as outras pessoas Depois de vocês Que viram essa versão Finalizada Primeira versão finalizada Do curta E qual foi a reação delas E como foi isso pra vocês Como vocês receberam Tipo essa reação Das pessoas Eu lembro Eu não sei O pessoal da escola Eu acho que foi Léo Ana Luquinhas Ah é Acho que sim O Léo O Renan Também Dos Passos Cara Foi uma galerinha Lá da escola Foi uma galerinha Foi a Pri A Privil também Lembro de ter visto É O pessoal da escola Foi nossos Beta testers E aí O que vocês lembram Desse dia Eu estava lá Tá Foi legal Foi legal Qual é a sua versão Então A gente só estava Cansado de fazer As coisas E queria dormir Só isso É Já estava Meu Deus Eu já estava assim Eu não quero ver de novo Eu já Eu não É isso aí Eu não queria ver de novo Dei ficando Mas vocês já viram Várias vezes depois Ah eu fiquei Um bom tempo Acho que eu fiquei Uns Cinco meses sem ver Daí depois eu vi Porque aí eu era Obrigado a ver Nos festival Quantas vezes Vocês já viram O curta Anedota aqui Ah Eu devo ter visto Umas 700 Para Caralho Eu gosto Que ele realmente contou E foi É Não mas é Mas eu vi Eu vi Eu vi muitas vezes Porque tipo Tem choque Quando você pensa assim A gente tem review De cena do filme Só de review Só de review Tinha shot Que tinha 100 Em review Caraca Saca Então é muito fácil Ter passado Um shot Você Muito fácil Ter passado 500 Aí ó Galerinha que gosta De assistir o mesmo filme Várias vezes Talvez direção de animação Seja uma carreira Para você Porque eu via Pelo menos uma vez por dia Tipo Não tudo bem É isso Exato Porque não é só isso Porque além de você ver O shot A cena O shot Exato Tem que ver Ele no contexto inteiro É Não assiste o filme inteiro Mas assiste um pouco antes Assiste um pouco depois Ver se bate Para dar ok Que loucura Que loucura Mas Eu estava lá E Eu chorei Eu choro até hoje Eu não vi o filme Obviamente tantas vezes Eu devo ter visto a versão final Umas 15 vezes Provavelmente Mas eu choro Todas vezes até hoje Eu assisti semana passada Com o meu namorado Aqui Porque A gente tinha que colocar O filme no YouTube Para No canal da Miraluma Para a gente colocar Para a estreia e tal Daí eu assisti a versão final De novo Para ver se estava tudo ok Com o arquivo E aí eu chorei Acho que chorei mais Do que das outras vezes ainda E essa é a reação Da maior parte das pessoas Mas Vamos ver né Vai que não Agora que a gente vai liberar Mesmo o curta no YouTube Vai que Tem gente que acha engraçado Não sabemos Não sabemos Beleza Terminaram o curta Alívio Mostraram para as primeiras pessoas Estava legal Estava funcionando Pessoas como eu Choraram E foi uma experiência Muito maravilhosa Assistir aquele filme No cinema com todo mundo No cinema da Reva No caso né gente A gente tem uma tela lá E Cinema Não é o cinema É o projetor gente É o projetor O pessoal está sendo A Gabi está sendo Cidração demais Mas é que a gente Chama de cinema Projetor com cadeira de baixo A gente chama de cinema Não agora a gente tem Cadeiras que não são É que a gente acha Que nós é rico É Eu falo gente Vamos lá no cinema E aí Nossa Uau Tem o IMAX Mas é legal É legal Mas voltando Beleza Reação ao filme Pessoas começaram a assistir Foi bacana Como que foi o processo Tipo Acabamos o filme Para Ah vou mandar ele Para todos os editais Que existem no mundo Editais não Festival É os festivais né Antes de acabar De fato O filme O nosso trabalho Ali da produção Foi verificar Quando os festivais Estavam abertos Quais festivais A gente queria participar E estrear E logo que a gente Tivesse o filme pronto Ou uma versão né Acho que a gente podia Alguns festivais Eles até aceitam Um WIP Work in progress Que é o curto Ainda não finalizado Não 100% Então a gente mandava Essa versão Faz a página Bernardes do inglês Essa versão Work in progress O primeiro que a gente Estreou Foi no Lalife Né Gus É foi no Lalife É o Lalife Ele é LA Festival International Film Festival É em Los Angeles Gente nos Estados Unidos É chique É bom Los Angeles International Fantástico Foi muito bom Ter estreado lá Porque eles tem Tipo uma semana Da indústria Assim né Que permite a gente Falar com várias Pessoas Grandes Do lado de LA Que é Uma cidade Poda Centro ali Dos filmes Que a gente vê No mundo Então Não sei Se você quiser Falar mais Dessa parte Já que você Ficou com isso Se você curtiu Porque eu só fiquei ali Olhando de fora Backstage É eu achei maneiro Eu achei maneiro Achei da hora E foi legal Essa experiência Nesse festival Assim Em vários festivais Na verdade Você pode conhecer Outros cineastas Outra galera Tipo Saca Tipo Eu acho que Estar no festival Em primeira mão É muito melhor Sabe Estar pessoalmente Porque eu não pude ter isso Espero que na Aurora Eu consiga É A gente teve essa questão De Do ano dos festivais O nosso filme Foi um ano de pandemia Mas foi bem legal Foi bem massa Gustavo não é muito Impressionado com nada O menino é bem Penochão É uma coisa que Às vezes a gente Até fica um pouco bravo Com ele Mas ele é Foi legal Foi ótimo Foi legal Foi legal Ele tava ali Falando com o pessoal Da Disney Falando com Todos os Shrebs Netflix De boa Batemos um papão O senhor Hollywood Mickey Mouse E ele é legal O próprio Walt Disney Tava lá E o Gustavo Tudo certo O cara ressuscitou Ali Foi suave Eu acho que vocês querem Que eu fale isso Não é Já falei Já falei aqui Já resumi Tá ótimo Não precisa falar Tem alguma parte De algum festival Que foi muito marcante Pra vocês Assim Tipo Nossa Que foi muito fofinho Ou foi mais bonitinho Ou esse prêmio Foi muito importante Porque tem isso né Thaís Fala um pouco disso aí Quantos festivais Napo entrou E quantos prêmios Ganhou Essas coisas Porque os números Crescem muito rápido Eu perco as contas Mais de 60 festivais Eu também perco a conta 20 prêmios É exatamente O Gustavo falou aí Mais de 60 E mais de 20 prêmios Assim De melhor Melhor animação Entre outros De melhor Trilha sonora Também A gente ganhou dois Vários prêmios Vários prêmios Vários prêmios Daí Exatamente Um filme excelente Tá vendo Se você ainda não clicou No link na descrição Vai lá Abrir na sua aba Deixa aí Já ativa as notificações Exatamente A crítica especializada Diz que é bom Mas se o povo não gostar De que importa Se o povo não gostar Tá tudo bem A gente não vai perder Os prêmios Por causa disso Não vai dar Pra gente fazer de novo Também Eu espero que vocês gostem Mas no próximo Nós melhoras Confia Confia Acredita que vai ser melhor Mas teve então O que eu ia perguntar É se teve algum Momento especial De algum festival Que vocês tipo Uau Isso foi legal Tem um Como o Guza Ele é o diretor Ele participou mais Das premiações Com as pequenas Os dois queriam falar Com a solidariedade lá Olha isso Olha a inveja Que inveja é nada A gente já fica pensando Que quando você ganhar Convite pro Oscar A gente vai estar lá Pedindo ingresso Pra vocês juntos Não vai estar sozinha não Imagina Imagina a Thaís Dirige o próximo curto E ganha prêmios E ela vai no Oscar sozinha Na sua cara Eu dirigir junto? Não, mas ele vai Diriger junto Pra gente É, né Bom, Deus vai estar direito É isso aí Aí é um monopólio Daí, pô É Teve um festival Acho que ele era Do Chile Que Não sei se era do Chile Agora Mas era um festival Em espanhol Que falou assim Ah, Guz Vem aqui Gravar um vídeo Com a gente E aí Quando ele foi gravar O vídeo Ele falou assim Ah, parabéns Você ganhou Como o melhor filme E eu gostava Tipo Ah, legal Ah, que bacana Tem esse vídeo No YouTube Ah, legal Tem esse vídeo No YouTube, gente Esse vídeo Tá disponível Gente, depois Quando volta Pros apresentadores A mulher fala Com um sotaque espanhol Assim Que legal É, gente Mas, ó Os caras de lá Gostaram de mim, vai Então me convidaram Pra falar Não, o festival Ótimo Eles falaram Quando você quiser Vim pra cá Viajar Pra esse nosso festival Era pra mim Ir pro Chile Esse ano Mas, a pandemia Continuou Não, mas não rolou Mas no próximo É que foi engraçada Essa É, porque foi tipo Ah É que eles ligaram De surpresa Pra todo mundo Que foi premiado Nesse festival, né Dizendo que ia ser Outro rolê E aí avisava Que tinha ganhado Pra pegar a reação Da pessoa, né Pra mim O festival Mais legal Que eu fui Foi um do Oriente Médio Porque, tipo Você vê a percepção Das pessoas De uma cultura Totalmente diferente Da nossa É muito louco Por que foi tão diferente Assim? Ah, porque eu Geralmente Em alguns festivais Tinha uma parte Do público Que era criança E às vezes Tinha umas entrevistas Que eu podia Que uns momentos De conversa Que as crianças Perguntavam coisas Pra mim Pra saber do filme E lá Sabe E as crianças Do Oriente Médio E do México Eram muito diferentes Sabe Tipo Muito Muito Mal Com uma visão De vida Diferenciada Do rolê Sabe Tipo É outro rolê Não é que as crianças São superiores Só que É legal ver como Elas abordam A vida e a morte É cultural É cultural também Bastante Exato Foi muito legal Foi bem maneiro Fiquei bem impressionado Foi uma conversa Que eu saio feliz Que bonitinho Falar com criança É sempre bom A questão indicativa Do filme aí É livre Hein, galerinha Pode assistir Pode botar as crianças Pra ver É Passa lá Pra família Pros tios que Ficam falando Bolsonaro o dia inteiro Fala Vê um filme aqui Vê um filme aqui Se o pessoal Tiver tretando Por causa de política Não, vamos ver um filme Aqui Que lindo É um filme Família É um filme Pra unir todas as tribos É, exato É isso É, exato Exato Se por acaso Se você estiver ouvindo Seu pai For chato Vou botar Mostra pra ele No filme Calma o coração dele Vendo no filme Boa É pra todo mundo É pra todo mundo É pra todo mundo Boa Seu pai foi legal também Pode mandar pra ele Não tem problema não Se seu pai for legal E você for o chato Você pode assistir também É, exato Olha o seu pai Vai assistir comigo Pra ver se eu viro Um ser humano melhor Chega, chega Talvez você tá falando aqui É, Gustavo Olha os unlikes do podcast Vamos lá Não Tá todo mundo Assistam que é fofo Compartilhe no grupo Da família No zap Que a gente quer Que viralize o filme Tá, beijo Então Falamos dos festivais Falamos da parte boa Falamos de tudo Tudo que aconteceu De maneiro Quero saber Como que tá A expectativa de vocês Pro lançamento desse filme aí Suave Pra variar Que legal O Gustavo tá numa nice Se tiver que ser Vai ser Oxe Eu não sei Vai depender de vocês Ah, a gente só espera Que a galera curta E que de algum jeito Ele toque as pessoas Sabe Tipo E que agora a gente tá vivendo Um momento de pandemia aí Que muita gente Deve ficar junto com o vôzinho Muita gente teve que Ficar junto com a família Ou perder alguém da família Então eu espero que De alguma maneira O filme ajude as pessoas A olhar como A gente não é uma coisa A gente tá vivendo Um rolê muito individualista Hoje em dia Que a galera acha Que tipo, sei lá É um bagulho meio meritocrático, né Ah, eu cheguei aqui Só por minha causa Só porque eu sou legal Isso, foda Isso, aquilo Não, eu acho que o filme Mostra que tipo A gente é um pouquinho De todas as pessoas Que passam na nossa vida, sabe Tipo Um pouquinho dos nossos pais Um pouquinho dos nossos irmãos Um pouquinho dos nossos avós Sabe E espero que O filme Ele traga um pouco De conforto nesse sentido Assim Que ele fala muito Sobre a importância De estar ao lado E sobre Diferentes maneiras De construir As lembranças, sabe Eu acho que o importante Do filme pra mim É que ele chegue Onde ele tem que chegar Sabe E isso não é sobre Visualização Alcance Nada É só tipo Que ele toca as pessoas Só isso, sabe Eu acho que Se chegar nas pessoas Que a gente quer chegar Tipo Massa Se for além Se mais gente Se tocar pelo filme Massa, sabe Mas o impacto dele É de ser um filme singelo E E uma homenagem sutil Sobre Estar juntos Sabe Estar ao lado Das pessoas Que a gente ama E sobre Como elas mudam Nossa vida E como a gente Muda dela Tô quase chorando aqui de novo Parabéns Muito bonito Parabéns, Guz Você realmente é uma pessoa especial Um ser de luz Muito Muito bonito Ver você falando Assim Da mensagem do filme Eu acho que Esse é o papel De diretor Salva de palmas Para esse menino Ele merece Mas a gente não vai Terminar o podcast Com essa queda A gente vai terminar Com a energia Lá em cima Porque vocês Estão agora No de frente com o Gabi Uma série de perguntas Bate bola Jogo rápido Eu faço uma pergunta Vocês me respondem Com a primeira coisa Que vier na cabeça de vocês Preparados? Demoraram muito A Thaís Desmaiou ali Tem que ser igual Aqueles vídeos de hétero Sabe Dá um grito Exatamente Mais alto Exatamente Esses vídeos adoro 1, 2, 3 E valendo Uma cor Laranja Verde Um software Maia Se preste Eu ia falar Maia também Mas Eu fiquei com medo De copiar Um trava-língua Paralélpívida Isso é uma palavra Paralélpívida É isso aí Trava-língua O tempo Pergunta pro tempo Quanto tempo Tem O tempo Respondendo pro tempo Que o tempo É tanto tempo Quanto tempo Tem Nota 10 Caralho Para mim Paralélpívida Eu não sou tão avançado Que nem a peixe Artistas que são referência Para vocês Gustavo Ribeiro Taiz Peixe É o amor Taiz Peixe Gabriela Ribeiro Deixa eu ver Brabaços Sair Alencar Meu pai Minha mãe Mafa Souza Letícia Guilherme Minha avó Minha tia Mafa Souza Letícia Guilherme Só os lindos Só os lindos Quando você Quando você não Tá trabalhando Você tá Essa pergunta é idiota Pra vocês Vocês estão sempre Trabalhando Mas tá Num mundo Paralelo Aí que vocês Não trabalham 16 horas por dia Nas outras 8 que sobram O que vocês fazem Eu vejo Pessoas Assistindo Doramas Você fica vendo Live de Dorama Na Twitch Isso Assista pessoas Assistindo K-Dramas É isso que eu faço Não pergunto Não pergunto Eu fico muito Fica quieto Até a pessoa Porque você tá Assistindo Você tá Esperando que ela Seja tipo Galvão Bueno Do Sei lá Do Do Entretenimento Então ela tá Vendo o K-Dram K-Dram Enquanto ela tá Comentando todas As paradas Do bagulho Então basicamente Você tá vendo Ela comentar E não Assistindo É Por isso que as pessoas Até hoje Exato Tem gente que ouve Futebol no rádio Até hoje Sabe É isso Nossa Ai Adorei É isso Bom senso É justificativa Pra sempre Agora As pessoas Às vezes Vão no estádio Eu sei que tem outras Existe perfil Mas elas vão no estádio E ficam morradinho Não ficam Ficam Tem vários Como é que é isso aí Boa Acho que tá certa Mas Gus Fala aí pelo menos Um hobby que você tem Pra galera não achar Que você é uma máquina Ah Ele estuda outras coisas Daí Mas é que eu gosto muito Do que eu faço Então eu geralmente Ó A única coisa Quando eu não tô fazendo O que eu faço Eu dou atenção Pra Thaís É pra minha família É verdade Eu falei É carbonara É verdade Às vezes bate uma pira nele Ele faz um carbonara gostoso demais E eu gosto de viajar também Gosto de praia Eu que na verdade é assim Gente Eu queria muito Aprender a surfar Meu hobby vai ser Agora aprender a surfar Eu vou aprender Eu quero muito ver você surfando Depois você me ensina também Porque é um dos meus sonhos ocultos Aí aprender a surfar Minha meta é Se tiver algum instrutor de surf Ouvindo esse podcast Por favor Entra em contato com a gente Exato Mas aprender a surfar Esse bate-bola-jogo rápido Tá sendo Bate-bola-jogo lento Mas continua Vai, rápido Não, nada Tá acabando, tá acabando Se você não fosse artista Você seria? Cantor de funk A pior que é a verdade Eu seria Seria um cachorrinho Eu ia vivendo Com os cachorrinhos Nossa Eu diria que você ia responder Coreana Não, não Vai que não Eu ia, sei lá Vivendo no meio da selva Com os lobos É o que eu ia fazer Poder viver de arte é? Um privilégio Ser pobre Não Não fala isso A gente está Combatendo esse pensamento Neste canal Há tantos anos Brincadeira Mas Poder ter várias rotinas Em uma só Olha que resposta inteligente E por fim Uma última mensagem Para os nossos ouvintes Você aí que está Nos escutando Vá lá Assistir o NAPO Mandar uns corações Pra gente Dizer que você gosta Que você Você não gosta não Tá tudo bem É E é isso Obrigada Obrigada gente Obrigada a todo mundo Que participou do Curta Obrigada a todo mundo Da escola Amo vocês Saudade de todo mundo É Topia É isso Gente Topia 2022 Falou de tudo Revo É Miraluma É Topia É isso Empresas A mulher Ela é empresária E a sua última mensagem Você que já tinha deixado Uma mensagem tão poética Pra gente Agora há pouco Cita uma letra De um funk Que você ouviu Essa semana Que você acha Que vale a pena Reproduzir pra galera Não Gustavo Aqui é Family Friend Não Family Friend Eu não posso Deixa eu Deixa eu pensar aqui Ah não sei Eu espero que de alguma maneira Tipo assim Esse filme foi muito importante Pra gente Pra nossa vida Assim Pra vida de um monte de gente Assim Então espero que quem tá aqui Passe o Thiele Porque Sem esse filme Não teria escola Assim O filme gerou uma transformação Muito maior do que O filme em si Sabe Daí que a gente vê o rolê Do poder da arte Assim Por causa de um filme A gente transformou a vida Já de 5 mil pessoas Sabe A gente já teve Mais de 5 mil alunos Então se não fosse Essa historinha aí Esse filme Talvez não tivesse escola Sabe Talvez as coisas Fossem diferentes Então Sei lá Façam o trabalho de vocês Produzam Façam a arte de vocês Porque Acho que Produzir E tentar contar histórias Tentar se expressar Por meio da arte Dá muito mais resultados Que só a arte em si Sabe Traz Traz muito mais retorno Assim E Não sei Espero que vocês gostem Muito do filme E Ele de alguma maneira Traga Para o momento Que a gente tá vivendo Espero que ele de alguma maneira Traga algum senso de conforto Para vocês Sabe Para quem assistia Algum Um plantinho de esperança Sabe Porque a história Fala de duas pessoas Três pessoas Trancadas numa casa À fase de uma mini pandemia Ali Oh my god Sabe Tipo Várias interpretações Mas É isso Espero que de algum jeito O filme Funcione Para um Como um processo de cura Também Para quem perdeu Alguém nessa pandemia Sabe Porque o nosso filme Fala muito sobre memórias E sobre a importância delas E eu espero que vocês gostem Gente Se vocês puderem compartilhar O filme Com o máximo de pessoas Possíveis É Retwittar Jogar nos grupos da família Porque o filme Botar nos stories Botar nos stories O filme é para todo mundo Dessas 60 mil inscritos Que a gente tem aqui Gente A gente Trabalhou todos esses anos Para esse momento Para esse momento Para esse filme Continuar Transformando Várias vidinhas Através da arte Ai que lindo Que bonito Então Com essa Mensagem de amorzinho E divulgação De todas as hashtags Que a Thaís conseguiu se lembrar A gente encerra Essa sala 1604 Reforçando Que o link Para vocês verem O filme Vai estar na descrição E se você está ouvindo Esse podcast No dia 28 Quinta-feira A estreia do filme É às 8 da noite Espero encontrar vocês lá Todo mundo tem Engraço garantido De graça É de graça A gente podia ter cobrado Do real Ainda dá tempo? Vamos dar Não é brincadeira A gente é de graça Vai que as pessoas Deixam de ir Tipo Ah não vou pagar não Ai Jesus Então Até a próxima Sala 1604 Um beijo Um beijo Amo todo mundo Que ajuda a gente A se curta E todo mundo Está em volta Fui Vambora Tchau Tchau